Como é que isso foi? Olha, foi um bocadinho fora do normal. Tive uma queda que já não me acontecia há muito tempo, mas foi uma amostra do que vai ser a corrida. Vai ser muito rápido, o terreno está muito seco. De repente vamos, damos por nós a uma grande velocidade e as cruz estão muito em cima e contravamos. A moto parece que ainda anda mais, mas é assim, vamos ver, vamos com calma agora até ao final. Agora vou aqui fazer um bocadinho de corte e costura na moto, quase tinha aqui algumas coisas partidas, mas vamos ver. Tchau.